Por acima de tudo o amor Mais do que programar, planejar, sonhar, o movimento das mulheres do agro quer de fato transformar a vida das mulheres pelo Brasil. Eu estou aqui com a Tati e com a Camila que já receberam, ou já levaram na verdade, uma das nossas unidades móveis para os municípios delas. Eu quero saber como que foi receber uma das nossas unidades móveis lá na cidade de vocês. Eu acho que foi receber com muita gratidão e com muito carinho, porque lá na nossa região tinha uma demanda muito grande de espera mesmo. E eu acho que conseguiu cessar grande parte dela. E nós, agricultoras da cooperativa de Capão Bonito, acolhemos com muito carinho, com muita alegria. Eu acho que foi assim o ponto alto do recebimento da carreta. Tati, você me falou aí que Capão Bonito tinha uma lista gigante de espera para o exame de mamografia. Me conta um pouquinho, como que você descobriu isso? Como que foi cessar essa... Qual o impacto da unidade móvel ter ido para lá? Não só Capão Bonito, como as cidades vizinhas. Foram atendidas mais três cidades que vinham. Nós entramos em contato com a Secretaria da Saúde de Capão. E foram eles que fizeram esses trâmites de entrar em contato com a Buri, Guapiara e Ribeirão Grande. E daí foi para Gramado e nós ficamos na espreita de acolher mesmo essas mulheres, com lanche, com café. E foi muito especial para nós, com certeza. Camille, para você, me conta aí como que foi levar a unidade móvel lá para a sua cidade. Para nós também receber a carreta foi muito especial. Nos possibilitou sanar uma questão que a gente tinha de demanda retida. Então ela possibilitou que fosse resolvida essa questão. E nós recebemos esse convite da Gija para a gente se unir e apoiar essa causa. E foi muito importante para o nosso município, porque a gente conseguiu desafogar. E as mulheres todas do município se uniram para fazer esse acolhimento, para participar no dia. Então foi um dia muito especial. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho. Vocês já estavam acostumadas a se conhecer, a se trombar de eventos, ou às vezes de negócios. Como que foi para vocês se unirem para uma outra causa agora? Eu acho que foi mais importante ainda. Porque é uma coisa que nós mulheres podemos estar vivendo e conhecemos alguém que já viveu. E acho que temos entre nosso círculo, lá em Capão também, a nossa amiga Jaque, que está se tratando. E foi muito especial. Eu acho que o sentimento mulher foi muito especial. Para você, Camila, me conta um pouquinho. Para nós também, porque a gente sabe da importância da prevenção. De quanto antes você descobrir um diagnóstico, você tem mais chance de cura. Então foi muito importante saber que tinha muitas mulheres que não tinham feito ainda. E a gente pôde permitir, através da carreta, que elas conseguissem fazer essa prevenção. Então foi muito especial também. Bom, eu sei que hoje é o primeiro dia de vocês conhecendo o hospital. Eu queria que você me falasse um pouquinho como que foi a visita. A gente está com algumas imagens aí, o pessoal está vendo de casa, acompanhando como que foi a visita de vocês. Mas eu queria que vocês me contassem um pouquinho do sentimento. O que vocês imaginavam quando a Gija contou para vocês? Ou quando vocês viam pelas redes sociais? E como que é estar aqui? Eu, particularmente, tinha muita curiosidade em conhecer o hospital. Porque eu sempre ouvi falar, mas eu não tinha ideia de como que seria. Então, quando teve o convite, a oportunidade de vir, fiquei bem empolgada. E eu confesso que eu me surpreendi bastante, porque eu não imaginava que fosse assim. Então, ele não tem cara de hospital. Essa ideia de trazer a família para junto do tratamento, de ter uma cara diferente, com cores, com um acolhimento especial, tanto para o paciente quanto para a família, é um diferencial que é emocionante estar aqui. Tati, o que você achava que era o hospital e o que você viu um pouquinho hoje contra o pessoal de casa? Eu não esperava. Eu achava que eu fosse encontrar um hospital mesmo. Aquele negócio frio, né? Aquele sentimento. Mas, assim, eu me surpreendi positivamente. Me emocionei muito. Foi muito bonito a recepção e conhecer mesmo. Acho que foi... Ali a gente pode ver que, com certeza, é a mão de Deus. Não tenho dúvida disso. E o que a visita e o evento de hoje transforma na missão de vocês? Porque agora é uma missão, não tem mais jeito. Eu acho que com essa visita aqui no hospital, com certeza todas. Com mais amor, com mais garra, com mais vontade de tocar isso para frente. A gente está aqui hoje com umas 200 mulheres. Qual que é o próximo passo, vocês acham? Eu acho que essa visita nos fortalece e impulsiona, né? Para a gente se envolver cada vez mais e poder contribuir com o que a gente puder. E a união de todas vai fazer a diferença. Queria que vocês me falassem um pouquinho também. Vocês foram aí as primeiras cidades a receberem dentro dessa corrente, desse projeto das Mulheres do Agro. Vocês foram as primeiras. Eu queria que vocês falassem para o pessoal de casa e também falassem para as outras mulheres que estão participando. A importância disso, a importância das nossas unidades móveis. Hoje a gente tem mais de 55 unidades móveis espalhadas pelo Brasil e que fazem esse trabalho de prevenção ativa. Queria que vocês me contassem um pouquinho o que vocês deixam de recado para o pessoal. Acho que se prevenir mesmo, né? Se tiver oportunidade, são aparelhos de últimas gerações, médicos e enfermeiros super capacitados. E também pedir que no que puder ajudar, ajude. Porque é com muita seriedade e muito amor que a gente vê que é esse trabalho. Camila, para o pessoal de casa que ainda não conhece o hospital. Você falou que tinha muita vontade de vir aqui, de conhecer, de saber como que é pessoalmente. Para o pessoal de casa que ainda não conhece, me fala um pouquinho o que você deixa de recado. Eu acho que só quem passa por isso sabe realmente como que não é fácil. Então, acho que você poder ajudar e se envolver numa causa tão nobre dessa e poder fazer diferença. Então, acho que essa união, esse envolvimento, você conseguir viabilizar isso, fazer com que isso realmente aconteça. E se você sabe que você fez um pouco, que você se dedicou um pouco, se cada um se dedicar um pouco e se unir, as coisas podem acontecer. Então, a gente fazer a nossa parte. Bom, e você aí de casa também pode fazer parte dessa história, também pode fazer parte desse movimento. O Hospital de Amor, todos os dias, atende aí milhares de pessoas, não só aqui na unidade de Barretos, mas nas nossas unidades fixas, nas nossas unidades móveis que estão espalhadas aí por todo o Brasil. O Hospital de Amor hoje não é mais só o Hospital de Barretos, é o Hospital do Brasil. Então, você aí de casa, que quer ajudar a gente, que quer conhecer o hospital, eu vou deixar o site do hospital, eu vou deixar o contato da nossa equipe de captação de recursos. o nosso QR Code, para quem quiser fazer a doação também aí de casa. Daqui a pouco tem mais. Nunca fui num lugar para ser tão bem recebida quanto esse. Está de parabéns. Toda simpática e maravilhosa. Todas elas. Por acima de tudo o amor Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro, O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor.